A iniciativa Manejo Pesqueiro do Pirarucu tem por objetivo realizar o manejo do Pirarucu nas áreas das terras indígenas Palmarie, do rio Tapauá, visando a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida da população. O projeto alcançou resultados de ordem ambiental e social, aliando a conservação ambiental ao fortalecimento da organização social e a construção de uma alternativa sustentável para a comercialização do Pirarucu.